O motociclista teve ferimentos graves no fim da manhã de segunda-feira na BR-101, perto da cidade de Itajimirim, depois de ser atingido por uma placa de metal de quase 400 quilos que caiu de um caminhão. O condutor da moto, um agente de disciplina do presídio de Onápolis, trafegava atraso do veículo no trecho da curva da Visgueira. A suspeita é que a cinta que prendia uma carga de peças metálicas de 4 metros quadrados se rompeu. Com o impacto, o homem, de 33 anos, caiu no asfalto desacordado com uma lesão na cabeça. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado inicialmente para o Hospital Regional, em Onápolis. O motorista do caminhão, que seguia de São Paulo para Ilhéus, ficou no local do acidente e acionou o socorro. Radar 64, no rastro da notícia.